Música Minha amiga, meu amigo, canais de esquerda precisam do seu apoio O blog da cidadania está chegando a meio milhão de inscritos Falta pouquíssimo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like Bom dia senhoras e senhores, hoje é 13 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã E Lula tem uma arma secreta que ele já está usando na Procuradoria Geral da República E na verdade é algo que parece brilhante, mas absolutamente brilhante Note-se que Lula já é recordista nessa indicação à PGR em demora para indicar o sucessor de Augusto Aras E aí você vai me dizer, mas como assim, é um cargo muito sensível Se o Lula não nomear rapidamente o Procurador-Geral da República Essa PGR que lá está, que é inclusive considerada por alguns Reacionária, lavajatista, conservadora Ela pode fazer algum estrago, não é? Bom, essa matéria tem nas entrelinhas uma tática absolutamente brilhante E que está até descrita no corpo, basta você refletir para entender Eu vou te explicar direitinho e você vai me dizer se é ou não é brilhante Precisa dar um prêmio para quem inventou isso E se foi Lula que inventou, ele deve dar um prêmio para ele mesmo Diz a matéria do jornal Globo que o Palácio do Planalto, ou seja, Lula Mantém PGR interina em período de teste Enquanto demora de Lula para anunciar titular da Procuradoria-Geral da República Bate recorde de demora A ausência de nome consolidado na preferência do atual presidente Abre espaço para alternativas e divide auxiliares e interlocutores do Palácio do Planalto Completados 17 dias da saída de Aras do cargo Nunca um presidente levou tanto tempo para anunciar o titular do posto Desde a redemocratização, quando Lula está demorando nesse mandato A cadeira tem sido ocupada interinamente pela subprocuradora-geral Eliseta Ramos Que pode ser substituída pelo chefe do executivo a qualquer momento E é aí que está a chave da tática de Lula Por ora, diante da ausência de um nome que agrade a Lula Ela está sendo observada pelo Palácio do Planalto E a depender de como atuará, poderá ser efetivada Poderá ser efetivada uma ova Se ela for efetivada, veja só O Lula não pode substituí-la Muito bem Agora, se ela ficar como interina Ele pode substituí-la a qualquer momento Se Lula nomear um procurador-geral da república Que não seja exatamente o que ele quer Ele só vai poder trocar esse procurador-geral da república Depois de dois anos no cargo Ou seja, se Lula indicar agora Ele só vai poder trocar o procurador-geral da república Que ele escolher Lá para o fim de 2025 Ou seja, lá para setembro de 2025 E se ele mantiver essa atual PGR Ele pode trocá-la a qualquer momento Então, ainda por cima Lula pode dar uma sobrevida com essa tática Para o procurador-geral da república que ele escolher Vamos supor que ele deixe para escolher no limite Ninguém sabe quanto tempo ele vai levar E o Lula não tem um prazo Em que ele seja obrigado a fazer essa nomeação Vamos supor que ele vai indicar Essa PGR O novo PGR O sucessor de Augusto Aras Em janeiro do ano que vem Veja, ele garante mais tempo no cargo Para esse procurador-geral da república Então, ele vai ficar até 2026 no cargo É uma tática brilhante Para ele manter mais tempo no cargo Quem ele quiser indicar E é uma tática brilhante No sentido De que qualquer evidência que ele tenha De que essa PGR não está cumprindo com o trabalho dela Como ele acha que deve cumprir Ele pode trocá-la Inclusive, a matéria diz aqui Num certo ponto o seguinte Vamos lá Auxiliares diretos de Lula Informalmente dizem que Liseta está num período de testes E que até aqui ainda não foi possível avaliá-la com precisão E não é bem isso Não é isso A primeira impressão é de que se trata de uma procuradora Com perfil discreto A legislação não estabelece prazo Para que o titular do Palácio Planalto Faça a escolha do procurador-geral da república O que também vale para a indicação de ministro do STF Lula, por exemplo Está querendo indicar o Flávio Dino Talvez só no ano que vem Ou outro, se aparecer outro melhor No entanto, a interinidade se prolongada Pode prejudicar a independência da PGR Na avaliação de especialistas O PGR é a única autoridade do país Com poder de apresentar denúncia Contra o chefe do executivo Por exemplo O professor de Direito Constitucional Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Brandão Avalia que uma eventual decisão De manter a Eliseta por mais tempo Sem oficializá-la na cadeira Desvirtuaria a previsão do mandato de PGR Que tem como objetivo Justamente blindar a instituição Da influência do presidente E é uma alva O Lula e a Dilma já foram alvo de golpes A Dilma, inclusive, foi tirada do cargo Com uma invenção Inventaram qualquer coisa lá A tal de pedalada fiscal Que inclusive foi provado Que ela não cometeu E disseram que era Uma troca devido ao conjunto da obra Algo que não está previsto Para tirar o presidente da República Então, tudo é válido Para manter a independência do Lula E blindá-lo contra golpes E esse caso da Procuradoria-Geral da República Vai blindá-lo Por quê? Como a única que pode pedir O impeachment dele É a Procuradoria Como só quem pode pedir O impeachment dele É ou a Procurador Procuradora-Geral da República Se ele mantiver a PGR atual Que é interina Ou seja, que é temporária No cargo mais tempo Ele sempre vai poder trocá-lo A qualquer momento E quem ele indicar Vai ficar mais tempo no cargo Se for alguém da confiança dele Para ele vai ser Muito mais interessante Então, está aí Minha amiga, meu amigo Uma tática brilhante Para se blindar contra Possível uso Das instituições Para golpismo É uma tática brilhante Não se sabe Quem idealizou Repito, não se sabe Quem idealizou Mas se for Lula Ele é um gênio Se não for o Lula Quem fez isso é um gênio E pesquisa exclusiva Publicada pela Veja Mostra que Lula Ainda governa o Brasil Dividido Mas tem um ponto aqui Dessa pesquisa Diz que Caiu um pouco A aprovação dele Dentro da margem de erro Desaprovação subiu um pouco A avaliação do Lula Também caiu um pouco Na margem de erro O ruim e péssimo ficou Caiu O ruim e péssimo Caiu Não, aumentou bastante O ruim e péssimo dele Porém Veja só 46,8% Dizem que o Lula Governa melhor Que Bolsonaro E só 37,9% Dizem que ele governa Pior Na verdade Na verdade 30% Dizem que a situação Financeira melhorou E 27% Dizem que piorou E 41% Dizem que ficou como estava A prova A maioria Dizem que ele não Está cumprindo As promessas Mas essa Essa Esse ponto aqui Da pesquisa É muito importante Uma maioria Bem mais sólida Diz que O Lula Governa melhor Do que Bolsonaro E 12,7% Diz que ele governa Igual Então também Não há muito Prejuízo Aí Há provas De que Mauricíde Destruiu Provas Há prova Concreta De que ele Apagou Mensagens Do celular Dele E isso Se for Essas mensagens Porém Elas podem Ser Levantadas A Polícia Federal Está trabalhando A perícia da Polícia Federal Está trabalhando Para recuperar Você apagar Mensagens Do seu celular Não quer dizer Que as mensagens Foram apagadas Definitivamente Uma perícia Pode resgatar Essa mensagem Essas mensagens Se a Polícia Federal Achar Alguma mensagem Comprometedora Que ele Apagou Isso é visto Como Destruição De provas E destruição De provas Gera Pedido De prisão Preventiva Ou Melhor dizendo Gera Prisão Preventiva Porque a pessoa Não pode Ficar solta Podendo destruir Mais provas Intimidar Testemunhas Subornar Testemunhas O que for Então Aí Esse sujeito Está com Passaporte Comprado De ida Para o Chilindró E o relatório Da CPI Do golpe Vai pegar Pesado Aí Com o Bolsonaro Segundo A revista Veja Desta semana A senadora Elisiane Gama Deve apresentar Um documento Com as conclusões Da investigação Na terça E vai bater Forte Em Bolsonaro E no exército Com mais de mil Páginas O relatório Final Da CPI Do 8 de janeiro Vai citar O alto Comando Do exército E Jair Bolsonaro Como grande Responsáveis Pelo ataque Golpista A sede Dos três Poderes Vai pegar Fogo O negócio Na semana Que vem Açougue Casa de Amigo No fim De semana As corridas De Moro Em blindados Pagos Pelo partido Essas São Provas Que vão Fazer Ele perder O mandato Porque Veja só Parte dos 522 mil Reais Do fundo Partidário Que a União Brasil Informou A justiça Eleitoral Ter gasto Com o transporte E a segurança De Moro Na pré-campanha Do ano passado Levou O ex-juiz Da Lava Jato A compromissos Pessoais Entremeados A intensa Agenda Das eleições Ou seja Ele gastou Muito mais Mas muito Muito mais Do que Os adversários Dele Ao Senado Usando Verba Que era Para a Candidatura Presidencial E aí Está Existe Inclusive A dúvida Se ele Gastou Do bolso Dele E atribuiu Ao partido O que é Que foi Mas realmente Já existem Provas Concretas De que o Moro Fraudou A eleição Para o Senado Gastando valores Proibidos Com essa eleição Que os outros Que os adversários Dele Na disputa Pela cadeira De Curitiba No Senado Não puderam usar Isso da cassação E ex-assessor De Bolsonaro Citado Em delação De Mauro Cid Esteve No Alvorada Quatro vezes Após a eleição Esse Felipe Martins Aquele que fez Um gesto racista Na Câmara Dos Deputados Durante uma sessão E na verdade Esse sujeito Sumiu Do mapa E Foi atribuído A ele Pela delação Do Mauro Cid Que ele Esteve No Palácio Do Alvorada Levando a minuta Golpista Para o Bolsonaro Para as reuniões Com os generais Que aconteceram Nas mesmas datas Ou em datas próximas A data em que Ele esteve No Palácio Do Planalto E não se sabe O que ele Foi fazer lá Porque o Bolsonaro Estava recluso Não estava trabalhando E a Polícia Federal Reúne dados Que contrariam Anderson Torres Ex-diretor Da Polícia Rodoviária Federal Sobre Blitz No segundo turno É o seguinte Tanto Anderson Torres Quanto Silvinei Vasquez O Torres já está solto Mas usando o tornozeleiro E o Silvinei Vasquez Que era o chefinho Da PRF Aquele baixinho Que era chefe Da Polícia Rodoviária Federal Que tentou impedir Eleitores de Lula De votar Fazendo operações Da Polícia Rodoviária Federal No dia da eleição Em segundo turno Parando ônibus Que tinham Gente com camisa Do PT E tal Esses dois Eles Foram flagrados Na mentira Por que? Esses dois Eles mandaram Dizer Que as operações Que eles fizeram Foram para Evitar Compra de votos E pediram Para uma assessora Do Anderson Torres Para dizer Que havia um aumento De denúncias De compra de votos E esse aumento Não existiu E não tem estatística Nenhuma Que corrobora isso Que haveria problema De qualquer tipo Com compra de votos Então esse argumento Desapareceu E a Polícia Federal Já tem Mais essa prova Contra os dois Bom Israel ordena Que os palestinos Saiam do norte Da faixa de Gaza Em 24 horas E o Hamas Diz que eles Tem que ficar O Hamas diz Para os cidadãos Da faixa de Gaza Ignorarem a ordem E permanecerem em casa E você veja Aqui a situação Desesperadora Dessas pessoas Porque Israel Se não for obedecida Pela população Da região Atira bomba neles E O Hamas Quem desobedeceu Uma ordem do Hamas É morto Sumariamente Então aí Não tem Uma escolha Segura Para essas pessoas É um drama Terrível E como eu sempre digo Nessa história Não tem nenhum santo Não tem ninguém Que possa Se dizer Merecedor De admiração E apoio Nenhum dos lados Sob a presidência Sob a presidência do Brasil O Conselho de Segurança Da ONU Se reúne Nesta sexta Para discutir A situação em Gaza O Lula Convocou O Conselho de Segurança E essa passagem Do Lula Pelo Conselho de Segurança Da ONU É Importantíssima Porque ele pode Brilhar Nesse cargo Dependendo do que ele fizer Ele está controlando Neste momento O mais importante Organismo Multilateral Do planeta Inclusive do ponto De vista estratégico Que é o Conselho de Segurança Da ONU Então o Brasil Tem uma chance De brilhar Nesse momento E por fim Os parlamentares De extrema direita Eles estão querendo Aprovar Uma loucura Esse aí é Efraim Filho do União Brasil Da Paraíba E ele quer Criminalizar A posse De drogas Mesmo que seja Para consumo Então se o sujeito Tiver um Uma pelotinha De maconha Para ele fumar Ele vai para a cadeia Como traficante Ficar no lugar De bandido Perigoso Um lugar Convivendo com bandidos Perigosos Podendo ser morto Podendo ser arrastado Para o crime É uma das piores Decisões Em termos de segurança Pública Que se poderia tomar Nesse momento E esses parlamentares Eles querem Fazer uma proposta De emenda Na constituição Para obrigar O STF A seguir isso Mas seguramente O STF Vai considerar Essa lei Que estão tentando Aprovar Como inconstitucional Mas o fato De tentarem Fazer isso Já preocupa demais O país Ter gente Tão despreparada Para lidar Com um tema Tão complicado Quanto segurança Pública Não é prendendo O usuário Que se vai acabar Com o tráfico Porque era assim Sempre foi assim E nunca adiantou Nada Senhoras e senhores Nós agradecemos A atenção E estaremos de volta A qualquer momento Em edição Extraordinária Música 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 Música